Oi pessoal, bom dia! Olha pessoal, as pessoas estavam perguntando que planta era essa. É a obra Pronobis. Hoje ela floriu quase tudo. Mas ainda tem pra florir. Olha gente, a perfeição de Deus. Olha. Olha que coisa linda. Olha pessoal, olha. Olha que coisa linda. É que tá no alto, então não alcanço direito pra filmar direito. Olha, ela vai até lá embaixo. Olha que coisa linda, gente. Olha. Olha. Olha aqui o cacho. Lá em cima, olha. Olha gente, que lindo pessoal. Olha gente. Que coisa linda, olha. Gente, que coisa maravilhosa. Olha. Olha gente. Floriu quase todos, mas tá cheio ainda de cacho. Olha aqui, ó. Olha. Olha que linda, olha. Olha. Tá repreta de flor, olha. Olha de longe, olha. Que linda. Que lindo, hein? Olha. E aí, olha. Obrigado.